Olá, vamos para a resolução de mais um exercício do livro do professor Bruno Franco Bunetti, o exercício 7.4, onde tem uma instalação que necessita determinar a velocidade e a vazão na tubulação e a pressão no ponto A, que seria o ponto médio do trecho 3 e 4. Foram dadas as perdas singulares em todos os elementos aqui, que são a saída do tanque, os cotovelos e a entrada de tanque, mais essa válvula, o diâmetro da tubulação, o valor referente ao tipo de tubo que está sendo trabalhado, viscosidade do fluido e o peso específico. Para começar a resolver esse problema, nós vamos ter que aplicar a equação de energia entre o ponto zero e o ponto oito, então, a partir do primeiro tanque até a chegada do segundo tanque. Essa equação vai ficar com o H₀ mais H de uma máquina, no caso, se fosse colocada uma bomba, H₈ mais as perdas entre zero e oito. Montando essa equação, eu tenho energia de pressão, energia cinética e energia potencial. O ponto zero, energia de pressão, energia cinética e energia potencial para o ponto oito, mais a bomba e as perdas de carga. Fazendo análise no zero, o tanque é aberto, então, P₀ vai ser zero, o tanque de grandes dimensões, V₀, também vai ser zero, e a altura de Z₀ é 2,5 metros. Com isso, nós vamos conseguir cancelar essas duas parcelas, P₀ e V₀. No ponto oito, nós temos um outro tanque aberto, P₀ igual a zero, um tanque de grandes dimensões também, V₀ igual a zero, e a altura, que seria meio metro. Vamos cancelar pressão oito e velocidade oito. Além disso, nós não temos bomba no sistema, então, essa parcela da bomba também vai ser cancelada. O que vai sobrar? Z₀, Z₀ e as perdas entre zero e oito. A partir daí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar o valor de Z₀ menos Z₸, onde nós vamos descobrir qual é o valor da perda de carga entre esses dois pontos. Com isso, nós podemos determinar que a perda de carga vai ser de 2 metros. Isolando a fórmula da perda de carga, nós vamos ter o fator de rugosidade vezes o comprimento dividido pelo diâmetro, mais a soma das singularidades, vezes velocidade ao quadrado sobre 2g. Percebe que a perda de carga está relacionada diretamente à velocidade. Isolando a velocidade, nós vamos encontrar que ela vai ser igual à raiz quadrada, 2g vezes HP₀, sobre fator de rugosidade vezes comprimento dividido pelo diâmetro, mais a soma das singularidades. Com isso, no diagrama de Mood-House, nós vamos entrar com o diâmetro dividido pelo K, que seria 6 sobre 0,15. Nós vamos encontrar 40. 40 está localizado nesta linha aqui. E aí, nós podemos determinar qual é o fator de rugosidade inicial, que, neste caso, foi adotado como sendo 0,054. A partir disso, nós voltamos na equação de que nós isolamos a velocidade para poder determinar qual vai ser o seu valor. Então, colocando o valor de velocidade e as perdas de carga que já foram calculadas, 2 metros, os comprimentos reais. No caso aqui, vão ser L1,2, L2,3, L3,4, L4,5 e L5,7. Isso aí vai me dar um comprimento de 4 metros de tubo. O diâmetro da tubulação, nós já vimos que é de 0,06 metros, mais a parte do coeficiente de perda singular, que seria os KS. Então, nós temos aí KS1, saída de tanque, KS2, cotovelo, KS3, outro cotovelo, KS4 e KS5, dois cotovelos, KS6, uma outra válvula, e um KS7, que seria a entrada desse tanque. Somando esses valores, nós vamos chegar em 15,5 metros de perda singular. Substituindo todos esses valores aí, nós conseguimos determinar qual é o valor da velocidade na equação em que nós já isolamos, que seria de 1,45 metros por segundo. Precisamos fazer a verificação do número de Reynolds para ver se ele está consistente no uso do diagrama de Moodhouse. Com isso, levando esse valor da velocidade, calculando o número de Reynolds, nós vamos encontrar que esse número vai ser 8,7 vezes 10⁴. entrando com esses valores no diagrama de Moodhouse, e já aproveitando o que nós fizemos anteriormente, nós vamos poder verificar que existe consistência com relação a esse número. Só observando que foi a entrada, a entrada do valor do número de Reynolds vai ser feita na parte superior, olha lá, 8,7 vezes 10⁴. é traçada uma linha a partir disso daí até encontrar com aquela linha do F calculado inicialmente. Com isso, nós podemos ver que existe coerência entre o valor que foi calculado. Agora é só fazer o cálculo da vazão. Nesse caso, vai ser velocidade vezes a área, que vai me dar uma vazão de 4,1 litros por segundo. Dando continuidade, agora precisamos determinar a pressão do ponto A. Então, a pressão do ponto A, nós vamos aplicar a equação de energia entre zero e A, sendo que o ponto A é o ponto médio entre o trecho 3 e 4. Aplicando a equação de energia do ponto zero até o ponto A, nós vamos montar as mesmas parcelas que nós já montamos anteriormente e verificar o que pode ser desprezado, o que pode ser cancelado. Então, P₀, tanque aberto, velocidade zero é um tanque de grandes dimensões, altura Z₀, 2,5 metros. Depois, no ponto A, nós temos a velocidade de 1,45, que é essa velocidade que acabamos de calcular. precisamos determinar a pressão em A e qual o valor de Z₈ seria de meio metro, que seria essa altura aqui. Novamente, nós não temos a bomba, então, nós podemos desprezar essa parcela. Com isso, na equação que nós acabamos de determinar, nós vamos isolar a pressão em A. Estamos isolando a pressão em A, nós vamos ficar com Z₀ menos ZA, a altura desse tanque menos a altura desse tanque, menos a velocidade de A² sobre 2G, menos as perdas que vão existir entre 0 e A. Aqui não é 0 e 8, não, aqui é 0 e A. Fazendo a substituição dos valores, nós temos que a parcela de perda de carga, ela tem uma parcela relacionada a comprimento real e uma parcela relacionada a perda singular. Com esses valores, eu vou colocar a velocidade em A² sobre 2G, vou colocar em evidência, para poder facilitar na hora de resolver. Os valores nós vamos substituir. Z₀ é 2,5 metros, ZA é meio metro, que seria essa altura. A velocidade aqui é de 1,45, que multiplica 1, mais o fator de rugosidade, que é 0,054, que nós já encontramos no diagrama. O comprimento de 0 a A é 2 metros, 1 metro, mais meio metro, mais meio metro, dividido pelo diâmetro, que é 0,06. E a soma dos Ks. Então, eu vou pegar Ks₁, Ks₂ e Ks₃, que são as singularidades que existem até chegar no ponto A. Com isso, a pressão Pa sobre gama vai ser igual a 1,4428, que corresponde a 14.428 N por metro quadrado.